Música Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom gente, estou começando um vlog aqui E é vlog do que? Do que? Do que? De viagem! Gente, eu estou indo para o Rio de Janeiro Continua lindo Vou ir para o Rio de Janeiro hoje Então gente, vou ir Eu vou de ônibus, tá? Porque a gente vai com uma agência de turismo Que tem aqui E eu já arrumei minha mala Só que eu e meu namorado A gente vai levar uma mala só Então a gente colocou as nossas roupas junto Na mesma mala e aí eu vou levar uma mochila Qual mochila será que eu iria levar? E aí eu separei algumas coisas aqui Alguns biquínis, algumas coisas que eu vou levar na mochila E é isso aí gente Agora são 5 da tarde Vou lavar o cabelo, fazer minha unha E aí eu acho que eu estou pronta Eu preciso colocar essas coisas aqui Eu acho que esse é um dos vlogs mais animados que eu vou fazer Porque sempre quando eu vou viajar, gente Assim, meu coração bate mais forte E ainda mais com pessoas muito especiais Então, vêm comigo! Para onde a gente está indo? Para o Rio de Janeiro Para o Rio de Janeiro Para o Rio de Janeiro E aí, Yuri, como você vai passar essa semana? Muita ansiedade Gente, então Ai, eu vou passear um pouco, entendeu? Esquecer da vida Né, Yara? Esquecer da vida complicada dessa garota? É, entendeu gente? Minha vida é muito difícil E eu, gente, ó Nossa, nem sei como que eu estou Meu Deus Olha o nosso look Eu estou indo com esse vestido aqui porque, né? Por que eu estou indo, amor? Porque ele está lindo e combinou com esse tênis banhado a urbosei Cara, esse tênis é muito lindo, cara Não sei se eu acho Primeira vez que eu vou usar Tomara que ele saia minha onda Tomara que ele pegue no seu pé, né? Eu ia de calça Mas calça está muito calor Então eu vou com esse aqui mesmo, entendeu? E é o que está tendo para hoje Olha a maquiagem Tipo nada, entendeu? Gente, sou naturalmente linda, né? Né, amor? Com certeza Não precisa de nada Com essa cara perfeita aí Partiu? Rio de Janeiro Partiu tomar uma? Partiu Bom dia, galerinha Primeira parada A gente tomou um café aqui, ó Não sobrou mais nada Baratinho? 20 pontos? Baratinho, gente Um pão de queijo? 10 reais Que horas são, amor? 4 4,46 Olha os nossos acompanhantes aqui A gente chega umas 8 e meia Segundo quem já foi, então Aí eu vou filmando no caminho Não vou filmar no caminho Não tem nada para mostrar Então quando eu chegar lá Eu mostro coisas de verdade Dá oi, gente Come Dá oi Dá oi Dá oi, pai Todo mundo com a cara assim Tudo aqui Gente, estamos aqui esperando a van Para a gente ir para o Cristo Dá um oi Certa gente fez Nós perdemos a van, né? A gente perdeu a primeira van, entendeu? Porque é por causa desse aqui, ó É porque eles não sabem segurar o lugar Ah, porque não sabe O Iago é esquecidão É? Não sabe entrar na van e pegar o lugar para vir, né? Ah, e se você demorasse? Ele que desceu e esqueceu do óculos Não é a pessoa que vai andar aqui no Rio de Janeiro sem óculos Mas aí vocês iam ficar só aqui aqui E é todo mundo E aí lá no Cristo a gente mostra para vocês, tá? Vocês estão animados? Ah, esses aqui já vieram, mas a gente tá Ah, ah, ah Deixa eu tentar Não sei que ela vai querer Não posso tirar foto de bolsa? Ali Não, não 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 Mano, olha que maravilhoso Camila Vai, vai, vai Tira o fone, aguentar, tá filmando? Aham Olha, fala a pessoa minha, tá filmando E são todos aqui Olha que animada, gente Olha só, pessoal Tá muito engraçado Gente, tô apaixonada E aí, amor O que você achou do Cris? Primeira vez? Primeira vez, foi bom Gente, sensacional Muito legal Só que tipo, olha lá Bye, bye Cadê? Sai lá Muito calor Eu tô morrendo Pingando De cima e abaixo Mas compensa, gente Olha essa vista E agora a gente vai ir pro hotel Pra gente trocar de roupa Dar uma recuperada Colocar biquíni E partir praia Bom, a gente vai fazer um videozinho lá? Olha o videozinho Gente, tá muito calor Quantos graus será que tá aqui, amor? Ah, um pouco 30 e 30 Será? Eu acho que tá mais Não, acho que tem dois Enfim, a gente tá muito gostoso Mas ó, cheio Lotado de gente Tá mais do que o ano passado, né? Que você vê Com certeza É Muito mais Cheio de gringo aqui, gente O gringo adora o Brasil Gente, agora o nosso almoço vai ser pizza 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 Uma pequena pizza Uma pequena pizza que eu já mostro pra vocês É tipo, entendeu? Quem conhece Nápoles acha um pedaço grande Vamos mostrar Ó, vamos fazer divulgação aqui, ó Venham aqui comer pizza, gente Qual que é o nome? Salve Salve Quer? Olha o shopping Intimo, né? Olha o shopping da Brana aí, ó Olha o shopping da Brana aí, ó Não faz isso que dá muita vontade Vamos tomar um, gente, pra você, tá? É a outra da fruta É a calabresa Vou comer pro Meritio Olha o talher Meu Deus, gente Gente, olha o óculos que eu acabei de comprar Amei, amor Pegamos um McFly Não foi de laca com óleo Não foi de laca com óleo Porque só chega terça-feira Se aqui chega terça-feira Então, tipo, Pouso Alegre Perto da minha cidade Só vai chegar, sei lá Ano que vem, né, amor? Então, gente, aqui, ó Vou fazer um mini-tour aqui do nosso app, entendeu? Ó o espelho que eu já adorei para fazer Look do dia E aí, gente, essa pirralha vai ficar no nosso quarto, entendeu? Essa cama de casal aqui, gente, vai ser assim O Iaga e o Uli e eu aqui Ok, pessoal? Ok Uma TVzinha Uma mesinha aqui pra, né? Fazer um frigo bar Temos nosso frigo bar Aguinhas Nosso closet Vou como abrir aqui Tem travesseiro aqui Toalhinhas É grande Dá pra ficar uma semana aqui, tranquilo Só que a gente não vai ficar dois dias, entendeu? É, porque... O banheiro Tem esse pneu aqui Nossa, que dor, né? Ó, gente, pinha Gente, deixa eu filmar a minha coisa aqui, por favor Que normal, ó Temos as toalhinhas Gente, já estou pronta para ir na praia Ó meu look Eu comprei essa saídinha de praia aqui, gente E eu amei ela Porque ela tem esses surinhos Então é nevinha E aí, meu biquíni, ó A estampa Eu amei ele E lá na praia eu mostro pra vocês E aí, o pessoal aqui demora O João já tá pronto há décadas E esse aqui também Homem não faz nada Então nem fica pronto Só fica do mesmo jeito A gente tirou lá E a gente nem ia comprar Ó, essa aqui ficou meio zoada Só porque ficou embaçada Mas olha essa Tá ao contrário aqui Olha essa, gente Mostrou o preço do chocolatinho Linda Linda não, né? Linda foto, tá, gente? E olha aqui os chocolatinhos Que a gente pode comer de grátis Só que não Ó o nosso frio Ah, eu já mostrei no tour já esse Gente, estamos prontos Só E a gente tá indo pra praia agora Finalmente Que horas são agora? Depois de 8h32 9h32 Agora a gente tá indo Todos prontos Nossa, eu amei esse óbvio Já falei do tudo 9h32, miga Tá errado Você gostou, amor? 9h32 9h32, miga Não sabe Oi? Fala que é 9h32 9h32 2h17 Você acreditou que era 9h32 2h17 agora, gente Tem que falar que é 9h32 E é isso aí Lá na praia eu mostro pra mim pra você Gente, olha isso Gente, olha A Camila está aqui Entendeu? E nós quase afogamos Quase morremos do mar Vocês não tem noção, gente A gente foi lá no fundão E aí veio uma onda muito forte E nós duas não sabíamos o que a gente fazia A gente foi para lá na frente E aí, o que você tem que falar sobre o nosso afogamento? Gente, olha Eu fui afundar numa onda gigante Quase morri afogada Mas ela sabe nadar E eu tenho desculpa que eu não sei, né? Gente, eu tenho nadar Mas eu não sabia o que eu fazia Se eu subia A onda estava empurrando eu pra baixo E não sei Foi muito inscrito E bem na hora o Iago saiu, né? E bem na hora o Iago estava lá na frente Não tinha... Não tinha... Ó, deu boa, hein? Toma aí, João Você não teve infância, amor? Não, não, não Oi, gente Boa noite Eu não filmei mais lá na praia Porque acabou o bateria Você prefere pizza ou Burger King? Gente, a praia é maravilhosa, gente E aí eu já... Calma, amiga Ai, meu Deus, socorro Calma, senão ela vai morrer aqui Vamos, Júlia? E vamos no... Vamos ver a mangueira? É a mangueira, João? Hã? É a mangueira? É a mangueira, gente É a mangueira, gente É a mangueira, gente É a marquês ou a sapucaí? Tá Ah, o João te explica o que eu não entendo Eu ia levar na marquês ou a sapucaí Onde todas as escolas são de estila Nos dias de carnaval E o ensaio técnico da Imperatriz no Potinete Isso aí, gente Porque eu não sei explicar nada, entendeu? Eu tô indo Depois eu levar na quadra da mangueira Nós só tá indo de passageiro, entendeu? E depois na quadra da mangueira Eu tô indo onde vai vir a me levar É, é quieto E aí estamos indo A Camila tá lá atrás Fala oi, gente Oi Todo mundo vai aparecer no YouTube aí, ó O quê? Lagoa Rodrigo de Freitas Onde foi as Olimpíadas, né? Na prova das Olimpíadas Prova de remo, né? Sim Canoagem, né? É, legal Gente, aqui tem umas cargas, cara O quê? O filme, quando passa a mangueira Só lê seu tempo Estamos subindo Gente, olha aí Meu Deus, que legal Olha, gente É um sorco isso aqui Mano, olha aí Mano, olha aí O que é, irmão? Dá uma irmã, velho Pode puxar? Pode jogar? Vai Ah, mas ali tá alojado Olha lá Olha o vagão lá Vai pra cima Vai pra cima Vai pra cima É, irmão É, irmão É, irmão É, irmão E aí E aí É, irmão Calcmando A gente está no sentido de nossa Deixar o silêncio, a palavra é a paz São de me esqueci, não! São de me esqueci, não! E o meu é que é o meu amor É o meu amor, é o meu amor É o meu amor É o meu amor São de me esqueci, não! E a paz! Gente, depois que eu volto, aí a pessoa vai mostrar o look, entendeu? Mas vai ter em foto também Coloquei essa sainha, que é super bonitinha, de cintura alta E essa blusinha mais larguinha, que super combinou Eu amei, gente E no pé eu fui com a minha sandalinha, só que eu já tirei E aí eu fui com o chapéuzinho, gente Porque quando o cabelo não tá muito bonito, a gente tem que colocar alguma coisa na cabeça, né? Aí eu coloquei E ficou bem coloridinho E, gente, a gente foi lá no... deixa eu falar A gente foi no... sai, eu nunca sei falar esse nome E aí foi super legal, a gente já filmei bastante pra vocês E a gente vê pela televisão e vê pessoalmente Nossa, é muito legal, e é muito grande, meu Deus E tava um calor de rachar o... nossa senhora Enfim, aí a gente ia na... O que que era lá? Na mangueira? Fazer o quê? É baile? Tipo um baile, enfim Na mangueira, só que aí a gente tava sem pique pra ir, entendeu? Aí... e também amanhã a gente vai embora Então a gente vai ter que aproveitar bastante e acordar bem cedo Seis horas da manhã a gente vai acordar A gente pretende, pelo menos, né? E agora a gente vai fazer a festa da pijama aqui, né? Gente, vamos tomar uma cervejinha Mentira, gente, isso aqui não é cerveja não Isso aqui é uma coisa... enfim, depois eu conto E aí... olha aqui, gente Puta merda Quarto de pessoas gordinhas é assim, entendeu? Tem laca de óleo Gente, olha isso, cara E aí a gente vai passar aqui comendo Porque eu falei que eu não quero dormir Eu dormi em casa, entendeu? Já que eu tô aqui no Rio de Janeiro Continua linda Sou muito sério, né? Amor, ela sabe o que eu falei, seu besta, sai Aí a gente vai comer e zoar o barraco louco, entendeu? E é isso aí, gente Aí eu vou filmando se a gente fizer alguma coisa por aqui E... O mineiro tem que comer quatro pontes de queijos, né? Café... E a menina quer ficar chique O que que ela vai comer, ó? Só pro carinho, eu vou te comer essas coisas saudáveis, sei lá Fala na rua, gente, mentira Mas aqui, essa foi o primeiro palco É, só pra tirar foto Pra alguém que vai ter foto já já Ah, gente, o meu óculos de hoje é esse aqui Eu, na verdade, queria usar o de ontem Porque eu amei demais Pra mim, eu nem tirava ele do rosto mais, entendeu? Mas, né, pra ficar diferente nas fotos Porque ontem eu já tirei 1.500 sócios aqui de óculos Então, hoje direi com isto Gente, parece um elevador de terror Fila que tá dando aqui Vai parecer um bonequinho do seu bissego Fila que tá dando aqui Ah, se eu ia lá... Ah, exatamente, Ju Gente, olha a nossa casa aqui por dois dias Toma a ducha lá Gente, olha como é alto daqui Tá meio socorro, tenho medo Tomou, mano? Dá um pânico de altura Filma, é o que? Ah, olha isso Ai, que lindo E agora a gente vai partir os últimos minutos Gente, só pra atualizar vocês Estamos aqui na nossa casa E a gente vai tomar banho agora, entendeu? Entendeu? E aí a gente vai pro pão de açúcar Gente, estamos prontos Olha o meu look de hoje Depois eu mostro pra vocês lá Ai, a gente não quer ir embora, né, amor? Infelizmente acabou Quer dizer Mas ainda a gente vai no pão de açúcar Quer ir embora, Soga? Não Não é que nem morro Espero que voltem em breve, gente Agora a gente vai almoçar E depois no pão de açúcar Eu vou mostrando pra vocês Mas eu só tô com 56 de bateria 56% Então tomara que dê pra mostrar pra vocês Tô triste 2.20 2.20? Ah, em uma hora não faz aqui Atende, atende E aí, você tá ansioso pra andar de bondinho? Tô Tá nada, já andou, safado Vamos lá Primeira pedra lá Olha lá, gente Olha lá Eu vou aqui também Vou mandar de bondinho Mô, fica Fica mais perto Vamos lá Vamos mandar de bondinho A hora que estiver lá na metade é fácil Nossa, saiu Mano, que legal Eu quero de novo Eu quero de novo Vamos lá Vamos lá É, saiu Quem tem vontade de andar de avião Tem que ir aqui, mano Tem a sensação Vem, mole Olha Quero filmar lá embaixo, mãe Calma Ai, eu não quero chegar perto Daquela Nossa senhora, que zonzura É muito alto Eu não quero nem chegar perto Caraca Caraca, meu irmão Que lindo Olha a praia fechada Olha a praia fechada Que? Praia fechada, olha lá É ali, ali só Que menino Saiu lá de baixo Nossa Aqui me dicen grau Música 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 Stop Stop in my mind Boa noite pessoal Nossa gente, chegamos Boa noite não, boa madrugada É, boa noite irmão, já foi irmão? Já foi Agora são que horas? Três e seis Três e seis da manhã Eu tô quebrada Um pó, só o pó da Rébio Gente do céu Que cansativo Mas foi muito legal Né? E aí, nossa, vale muito a pena Porque é muito legal, gente São dois dias, né? Dois dias Que a gente chegou, sabe, aqui na sexta Mas foram dois dias de aproveitamento, né? Então, nossos dois dias de muito cansaço Mas ó, a gente aproveitou muito, né? Muito Nossa senhora Ó gente, minha arquinha E agora vamos dormir Porque, né? O povo já Tá ali Bebendo água E a gente vai dormir agora E eu ia finalizar o vlog amanhã Porque pra não finalizar nessa situação A gente deu que olha meu nariz Eu tô até afanha, amor de céu Só que Falei, ah, vou finalizar agora Porque amanhã não vou mostrar nada mesmo Só vai ser o vlog da viagem Então É isso Espero que vocês tenham gostado de acompanhar A nossa viagem, né, amor? É, a nossa primeira Nossa primeira viagem De muitas Nossa, a minha cara Oh, meu Deus Fala aí Fala o quê? Eu tô cansado? Não, isso nem sabe Fala alguma coisa Fala o quê? Fala que eu É, querendo Ah, eu não sei Vou dormir Que eu tô cansado Então, gente Espero que vocês tenham gostado De acompanhar aí com a gente Nossa viagem Foi muito gostoso E vocês sabem que eu amo fazer vlog E eu fico feliz Que vocês também gostam de assistir Então clica bastante no gostei Se vocês quiserem que eu volte aqui Pra gravar mais vlogs Das, né Dos passeios De tudo Que eu sou uma menina que viaja Assim, gente Todo mês Entendeu? Né, amor? O quê? Eu sou uma menina que viaja todo mês Ah, com certeza Todo mês A mala nossa Tem aquelas malas de Tipo assim Eu chego de uma viagem Eu nem é Nem dá tempo de Nem desarrumo a mala Entendeu? Tipo, eu já deixo Só, tipo Quando eu com uma sopinha Não me vou Né? Só que, meu Quando eu tiver assim, gente Aí vocês batem palma Mas, enfim Aí eu vou fazer no vlog Pra vocês Se vocês gostaram Então clica no gostei Comenta aqui abaixo O que vocês acharam Que parte do vlog Vocês mais gostaram Enfim Vamos conversar aqui abaixo, tá? Um beijo Se inscreva no canal Deixa seu like E seu comentário Espero que vocês tenham gostado, tá? Davi, tchau Falou Até a próxima Ai, sim Muito fofa Tchau